Uma hora e cinquenta e sete minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Eu vou passar a palavra aqui para Lisiane. Lisiane, como o Josa falou, percebeu ali que o clima está tenso entre a classe trabalhadora e a Secretaria de Agricultura de Rio Branco. Então, que elementos que você poderia apresentar para nós que reforce isso e justifique esse espírito, esse cenário? Quando uma secretaria não planeja as suas ações junto ao trabalhador, junto ao seu beneficiário, que exclui as entidades que representam o trabalhador e escolhe com quem quer fazer parceria e trabalhar, fica difícil no diálogo. Você já está dizendo com quem você quer. Então, este sindicato, junto à Central e à FETACRE, a gente tem buscado sentar com o secretário. Por várias vezes sentamos, mas a coisa não encaminhava, não encaminha. Por quê? Porque parece que ele não tem intenção de acatar o que o movimento coloca, os trabalhadores colocam. Então, a gente viu a dificuldade e aí a gente pensou o quê? Vamos para o gestor maior conversar com ele, que é o prefeito. Como o Josa já colocou, o plano de campanha do Bocalom e tudo mais. E aí a gente tentou, na tentativa de várias vezes, oficializando, tentando, indo no gabinete, conversando com o Valtim, com o ex-vereador, o Edepaiva e tudo mais. A gente é pausado de chegar até o prefeito. A gente queria tratar esse gargalo, eu acho, é um gargalo. Com o prefeito, dizer, olha, prefeito, como a gente pode avançar em conjunto com a secretaria, que é para trabalhar junto com o movimento, se nós não temos espaço, não somos ouvidos. A gente não sabe quais são as ações que essa secretaria está fazendo. A Feira do Peixe foi uma. Agora, vou falar agora, do momento, a questão da enchente. Foi pego todo mundo de surpresa. O prefeito, com sua agilidade, com os demais, com o coronel Falcão, compraram sacolões, o governo federal mandou recurso. A gente sabe do que se passa. Aí o que aconteceu? Mandou para a secretaria para que fizesse a entrega dos sacolões para as comunidades atendidas. E não foi entregue? Olha, nós ficamos quinta, sexta e sábado e um domingo sem entregar um sacolão, porque estava fechado. No cadeado. O que estava fechado? No cadeado. O lugar que tinha o sacolão para entregar para as comunidades. A sala do Ceasa. Lá no Ceasa. E a gente foi lá, oficializamos dois documentos pedindo explicações porque estava parado. Mas espera, esses sacolões que estavam no Ceasa? Estavam. Eram esses que seriam distribuídos para o pequeno agricultor, para os trabalhadores ribeirinhos, atingidos pelas águas dos rios. Não há a possibilidade de que esses ribeirinhos tenham sido atendidos com sacolões saídos de outros lugares, não? Não. O governo do estado, na secretaria SEAGRE, saiu à margem do rio. A gente esteve lá conversando com o Cláudio, não foi, Jó? Foi. E ele disse, olha, nós estamos com essa listagem aqui, entregando essa comunidade aqui, toda ribeirinho. A Transacriana também alagou em uma comunidade na Água Preta, uma parte do Barro Alto, e elas não tinham sido entregues. Então, a gente preocupado, oficializamos. E pedimos uma explicação do secretário, para que ele não explicasse o porquê de três dias. E estava no ar de dar enchente. O trabalhador tem fome. O mercado, o Araújo e o Mercali, do trabalhador, é a lavoura dele. E estava coberta por água. Então, a gente preocupado com isso, protocolamos o ofício, porque ninguém conversava com o homem. Ninguém conversa. Agora, Jó, agora nós vamos entrar num momento muito delicado. Quando as águas baixam e as lavouras estão todas praticamente perdidas. Seria um momento do Poder Público Municipal, a Prefeitura, chamar, aproximar vocês para saber, afinal de contas, o que vamos fazer diante desse cenário. E ali? O que vocês estão pensando em fazer? Qual é a perspectiva que você tem? É verdade, Itan. Aliás, as pessoas já estão nos procurando. Já estão chegando no sindicato. Pedindo que rolam muitos boatos na cidade, que o prefeito vai estar cadastrando as pessoas para estar recebendo um benefício. Isso aí, até então, a gente liguamos para o Coronel Falcão, esperamos um retorno dele. Até então, a gente não recebeu esse retorno da secretária que recebeu a nossa ligação, que era para a gente ver qual é o planejamento que tem da Defesa Civil junto com a Seagro e nos passar, porque os trabalhadores nos procuram, querendo saber desse recurso, se vai ter ou não. Até então, nós não temos nenhuma informação. E colocando aqui, reforçando o que a Liziane colocou sobre as cestas, é muito grave. É muito grave mesmo, porque a gente tem, Itan, a necessidade das comunidades que foram afetadas, de 22 comunidades, apenas 5 foram atendidas pela Prefeitura. 5. Das 22 comunidades rurais... Sim, afetadas. 5 foram atendidas pela Prefeitura. Na quarta-feira, eu fui na Prefeitura junto com o subsecretário, carreguei 220 kits, eu carregando aqui no ombro junto com o subsecretário, embarquei no caminhão, na caçamba, no caminhão, levei um passeago. Quando foi na terça, o seu Felício, que é o motorista do secretário, liga para o secretário e mostra que eu estou fazendo politicagem. Eu estava ajudando, querendo ajudar para a minha categoria. Eu não estou aqui fazendo politicagem. A nossa bandeira é o trabalhador. E aí o secretário toma de conta da situação, fecha, diz que não quer o sindicato mais dentro, fecha as portas do depósito, vai lá para o bairro vermelho, que lá não é larga, e deixa a secretaria lá com 220 kits trancados e não sai um sacolão. Passa na terça, passa na quarta, que a Neliziane colocou. Quando foi na quinta-feira, o pessoal da comunidade, a presidente do Água Preta, me ligou pedindo socorro. Eles estavam precisando, estavam alagados e a prefeitura não dava resposta. E as minhas demandas eu tinha colocado para a comunidade. Por graça, nós fomos lá na CEPA, e aí o Cláudio nos atendeu e disse, José Neliziane, amanhã a gente está subindo e a gente vai passar no Água Preta. Quem é Cláudio? É o engenheiro agrônomo, que é o coordenador lá da... Um dos diretores da atual CEPA. É, da atual CEPA. Certo, aí já é na Secretaria do Estado. Isso, do Estado. Ele prontamente nos passou um relatório das comunidades, ali rápido, do que estava sendo atendido. No que está de segundo. Nos deu o papel, todo bacaninho. Por que vocês não acionaram o Ministério Público, José? Por que vocês não levaram isso para o Ministério Público? Vocês vão levar? Como é que é, Lívia? A gente vai levar. A gente vai levar porque está aqui o documento, a gente protocolou, pedindo a resposta, pedindo que o secretário nos dê uma resposta das comunidades que foi até então, não aconteceu. E o mais grave, subiu... Depois disso, o seu Felício, o seu Felício planejou levar 220 kits lá para a região do Vai-se-Vê, para onde ele tem colônias, né? E tem um pessoal lá. Subiram o rio, dando para todo mundo, inclusive pessoas pegando duas vezes, para quem não foi atendido. Sobrou ainda 60 kits. Estava dentro da escola, lá no Ramal do Noca. Isso é grave. É dizer, beneficiou pessoas além da conta e ainda sobraram 60... E ficaram pessoas sem ser contempladas. Pessoas sem ser contempladas. E quem recebeu também, pessoas que não teve problema de ser... Não teve alagação. Quem recebeu não deveria ter recebido. Exatamente. Isso é gravíssimo. Ô José, se você não denunciar isso para o Ministério Público, talvez você esteja prevaricando. Prevaricando não que você não é gestor público, mas você está sendo omisso se você não denunciar, ué. Não, isso é com certeza. Você está denunciando aqui, mas precisa formalizar isso, não? Com certeza. Respondendo a pergunta que você perguntou, depois a enchente. A gente preocupado com isso, fizemos um novo ofício para ele, em caráter de emergência, solicitando as comunidades que tinham sido afetadas pela enchente e tudo mais. E qual era o plano após a enchente? Me dê esse documento. Deixa eu pedir para o Egli aqui filmar. Esse documento aqui, ele formaliza o quê, Liziane? Diga lá. A gente quer saber do secretário o que ele está pensando após a enchente. Quais são as ações que vai ser para o trabalhador? O que ele está pensando? Ele vai comprar a produção do produtor que perdeu tudo? Vai ter um cadastro para o trabalhador repou que ele teve a perda? Como a cama, o colchão e tudo isso? Ou seja, não há nada de desarrasoado no que você está falando. Você está perguntando isso. Olha, diante desse cenário da alagação, o que a secretaria vai fazer? Quais são as providências? É isso que você está pedindo. Para você estar aqui falando isso, porque você tentou fazer isso aqui e não conseguiu. Para você ter ideia, a gente foi na Câmara de Vereador, atrás de conversar com os vereadores para ajudar a gente. Só o vereador N. Lima disse que ia tentar uma agenda com o prefeito, ia protocolar. Falou com o prefeito, ligou na nossa frente, o prefeito não atendeu, ele disse assim, ele vai retornar. E ele, quando retornou, pediu que ele fizesse um documento protocolando para poder atender a gente. A gente querendo conversar com ele o que está exposto, o que foi colocado aqui até hoje, até hoje de resposta. Ainda disse que, N. Lima colocou, vai ter que passar pela mão do Arthur para vocês chegarem até o prefeito. Arthur? Quem é Arthur? O Arthur hoje é o assessor do prefeito, da Casa Civil, né? Chefe de gabinete. E aí, essa massa de trabalhador rural foi que deu eleição para o Bocalom. E essa massa que tem, ele é a galinha de ovos, como disse essa moça mais atrás, tem promovido muitos a chegar num governo do estado, ser prefeito da cidade, mas eles não valorizam trabalhador, eles não querem trabalhador dando opinião na secretaria deles. Eles poderiam pensar que não é deles, só existe secretaria porque nós existimos. Então, que eles deveriam ter um respeito e saber que nós também passamos fome. Não fazer o que estão fazendo. E nós vamos denunciar assim no Ministério Público. E estamos aqui hoje pedindo socorro, porque os trabalhadores estão pedindo socorro. Chega a mãe lá no sindicato, com os filhos, tudo pequeno, a gente sai pedindo. Mas de onde a gente tem relação. Como eu lido para a minha igreja, dizendo, pastor, tem uma família aqui que está passando necessidade. Da onde é, filha? Lá da comunidade tal. Mas, filha, e a secretaria de vocês? Então, a gente precisa ver o que está sendo feito. Dinheiro tem. Todo mundo fala que tem. O próprio prefeito fala. O próprio prefeito. Então, nos diga onde está esse dinheiro e o que está sendo feito. A gente quer saber. Nós vamos atrás do Ministério Público, porque nós entendemos que é um lugar que não representa para nos ajudar a cobrar. Ô, Josa. Está aqui uma fala do Luiz Carlos, lá da Vila Acre. Ramais da dignidade e produzir para empregar são apenas expressões do prefeito Bocalom. Foi apenas um... Foi apenas um... Como diria o Matuto, foi apenas um indês. Isso. O Josa. Foi apenas um indês. É isso mesmo? É verdade. É uma coisa que... Tipo assim, que você fantasiou a cabeça das pessoas, né? Com a situação dessa. Agora, negligenciar o trabalhador rural me parece um caminho muito perigoso, né, Josa? É perigoso. Ah, perigoso. Para quem é político e quer se reeleger e etc? Com certeza. E hoje, atualmente, a gente tem recebido... Nós estamos preocupados, tá? A gente não está aqui fazendo propaganda política, nós não somos políticos. Não, a questão não é política partidária. Nós estamos aqui falando a realidade. Nós estamos preocupados com a situação do nosso trabalhador após esse inverno. Porque o nosso verão é muito curto. Como é que vai ser o caos? O caos já estava estabelecido em Rio Branca há dois anos atrás. A situação na zona rural. Hoje, hoje, se não fosse o Bujari, Quinari, Porto Aque, que está trazendo seus produtos para vender, tem feirinhas aqui dentro já do Bujari, porque o nosso município não está produzindo nada. Você vai nascer água, nascer asas ali, é um caos. A própria Feira do Peixe, o seu Heracides, se a memória não me falha, admitiu que parte dos peixes veio de Rodone. Com certeza, meu amigo. Eu fui no Açaí esses dias agora, atrás, e eu fiquei curioso com aquele estambaquizão dentro daquele saco plástico vermelho. E eu olhei, aí me deu uma curiosidade para eu ver de onde é que era aquele estambaqui. Quando eu pego um saco daquele que eu olho, a Ariquemes. Olha só, e cadê a secretaria para desenvolver um planejamento? Para dizer assim, na rede da piscicultura. Aí vem falar que lá no panorama tem peixe, porque os pessoal perderam o peixe. Isso é conversa para a boi dormir. Nós não acreditamos nisso, porque isso não é a realidade. A realidade é que não tem uma secretaria que dê assistência. Não tem um médico veterinário, não tem um zootecnista, não tem um engenheiro civil para fazer as planilhas de ramal. Diz assim, que aqui tem que ser feito isso de qualidade. Então, nós estamos pedindo socorro e os trabalhadores já colocaram para a gente. Josa, nós temos que trancar os portões da CEA. Vocês vão fazer isso? Nós estamos esperando, daqui dessa... Nós estamos registrando isso hoje aqui, nós vamos esperar a conversa que tem com o Sr. Tião Bocalom. Nós estamos terminando, infelizmente nosso tempo já está acabando. Eu queria saber de vocês o seguinte. Pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou percebendo, o clima na classe trabalhadora rural já chegou no limite. E eu vou hoje dizer uma coisa. O verão que se aproxima promete ser muito intenso. O trabalhador rural também vai sofrer com a seca. Muito. É a perspectiva. Eu quero saber de vocês isso. Vocês já falaram que vão fazer, formalizar a denúncia no Ministério Público. Além disso. É além disso. Além disso, nós vamos esperar a resposta que a gente está esperando. Começar com o Tião Bocalom. Nós precisamos que a CEAGO entre um gestor que dê resposta, que entre e trabalhe. Porque se não acontecer, o que nós vamos fazer é trancar, porque a gente já não aguenta mais. Dois anos, nós ainda vamos passar mais por dois anos com o secretário ali, ações da secretaria. A gente sabe que não vai acontecer nada. Vai cada vez mais piorar. O trabalhador é ofendido lá dentro do CEAGO. A liderança, as presidentes de associações, chega a reclamação para a gente, são maltratados. São tratados com palavras de baixo escalão pelo secretário. É uma questão muito grave o que está acontecendo na CEAGO. E aqui nós queremos deixar registrado para o Tião Bocalom. E a gente precisa sentar com ele, precisa dialogar, porque a CEAGO, da forma que está, nós, como trabalhador rural, nós não queremos mais. Lisiane, eu não tenho mais tempo, queria agradecer vocês, a presença de vocês, na expectativa, José e Lisiane, de que essa corda distensione, que vocês consigam construir um cenário, tendo como referência, não é partido político, não é projeto político, é o trabalhador rural, simplesmente isso. É o trabalhador rural. Hoje, a nossa zona rural é muito grande, a zona rural de Rio Branco. Só a transacriana, ela tem para mais de 40 mil famílias morando lá naquela região. Hoje, que nem eu coloquei da outra vez aqui, plantação de banana, 14 mil pés de banana. Aqui no Ramal da União, uma senhora lá, ela tem 15 mil pés de abacaxi, impossibilitado de tirar a fruta do abacaxi. Isso é um absurdo total. Mandioca, os caras perdem, porque não tem como escoar. José, obrigado mesmo. Infelizmente, eu preciso encerrar, senão vamos cortar aqui. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.